Bom, meus amigos, estamos fazendo este vídeo para falar um pouco a respeito do tema eleições no Brasil. Um tema que hoje é bastante atual, no momento em que a maioria dos brasileiros irá decidir quem será o próximo presidente da República Federativa no Brasil. Especialmente agora, em uma situação em que nós tivemos o segundo turno. O segundo turno aqui parece bastante imprevisto, apesar de que, infelizmente, no Brasil nós temos a triste informação de que nunca na história do Brasil um candidato que ficou em primeiro lugar foi derrotado no segundo turno. Não, isso é praticamente inviável, especialmente se nós considerarmos os resultados. Porém, às vésperas das eleições tudo pode acontecer. Então, neste momento aqui na Rússia, muitas pessoas têm debatido as eleições aqui no Brasil. A mídia oficial ainda mantém, digamos, aquela política de falar o mínimo possível, uma vez que falar bem ou falar mal também é fazer uma propaganda. E exatamente por isso os órgãos oficiais da Rússia têm, digamos, de forma muito discreta, descrito os candidatos às eleições presidenciais do Brasil. O que eu posso dizer é o seguinte, com relação ao material que eu já li, o material com o qual eu já tive contato e também relacionado com as discussões que eu travei com russos aqui. É que a maioria dos russos se coloca, dos russos, claro, que estão acompanhando as eleições no Brasil, se coloca favorável à candidatura do candidato Fernando Haddad. Fernando Haddad por quê? Porque o PT é um partido que sempre construiu relações amistosas com a Rússia. Lembrando que é o país, que é o partido que conseguiu regime de dispensa de visto com a Rússia, quer dizer, se aproximou bastante, elevando em grande quantidade o comércio entre Brasil e Rússia. E, deste modo, é absolutamente natural e até esperável que os russos, em sua grande parte, e, se não em sua totalidade, se posicionam em favoráveis à eleição de Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT. Entretanto, é um fato, pelo menos os que estão acompanhando mais de perto, os que estão estudando e discutindo essas eleições, as pessoas que estudam as relações do BRICS, as pessoas que... a minha namorada, por exemplo, ela, agora, na cadeira de relações internacionais, está estudando exatamente o Brasil. O Brasil é um país que desperta grande interesse por ser um país que se aproximou bastante da Rússia, ultimamente, devido ao acordo do BRICS. Lembrando que o Brasil foi o primeiro país na América Latina no qual a Rússia abriu a sua representação diplomática. Ou seja, é um país que, de fato, desperta muito interesse, apesar de que os russos não intervêm nas eleições no Brasil, mas, é claro, que eles discutem isso, desperta interesse no âmbito, digamos, teórico, no âmbito político. E, mesmo em grupos, que têm a sua maioria formada por russos, o assunto eleições no Brasil tem gerado debates. Tem gerado debates. Muitos lamentam, muitos lamentam a candidatura, a vitória, ao menos no primeiro turno do candidato Bolsonaro. Muitos procuram estudar o fenômeno e, é claro, que, para isso, há diversas razões, segundo os russos. Uma delas, claro, é a questão do apego a militares na política. É um ponto que os russos indicam, que muitos estudiosos da Rússia têm indicado. Outro fator preponderante é a aproximação com os Estados Unidos após a derrubada da presidente Dilma Rousseff, derrubada através de um golpe de Estado. E um dos principais fatores que foram apontados por um russos, que, inclusive, tem uma página no qual ele estuda as eleições no Brasil, uma página que, a propósito, se posiciona contra o terrorismo de Estado. Uma página interessantíssima, CST Command, recomendo a todos. Em uma conversa com ele, o que ele me disse? Ele disse que um dos grandes problemas do Brasil, se não o maior de todos, é o fato de que, no Brasil, as pessoas, infelizmente, confiam em demasiado na justiça, no poder judiciário e nos órgãos policiais, ou seja, a maioria dos brasileiros não conta com o fato, sequer considera o fato de que estes são órgãos nos quais temos pessoas com interesses políticos e as pessoas, infelizmente, acreditam em sua maioria que são órgãos absolutamente isentos. E que, assim, uma vez que a justiça condenou o ex-presidente Lula, logo, ele é um criminoso e, por isso, acabou o debate. Quando, na realidade, nós sabemos que, independente de posicionamentos políticos, há uma série de questões a serem suscitadas. Até um argumento que esse russo levantou foi o seguinte, ele me perguntou se eu vi o triplex no qual ele estava. Ele mencionou um lugar simples, que sequer era mobiliado. Não existe nenhum documento que comprove que ele, de fato, fez a aquisição do imóvel. Seria o mesmo que dizer que eu, por exemplo, que pago aluguel, que estou sempre visitando um determinado apartamento, sou o dono deste apartamento simplesmente porque eu costumo frequentá-lo. Além disso, claro, nós sabemos que há diversos processos contra o ex-presidente Lula, processos que sequer foram julgados ainda, mas processos nos quais ele sequer chegou a ser condenado. Então, nós vemos um grande número de pessoas denunciando, quer dizer, um homem simplesmente preso por visitar um determinado apartamento e simplesmente pelo fato de haver um grande número de processos contra ele. A maioria das pessoas, infelizmente, é muito ingênua, não tem desconfiança, ou simplesmente prefere colocar o seu zelo político, o seu fanatismo político em primeiro lugar, e assim acreditam cegamente nos órgãos do poder judiciário e também da polícia. Logo, esse é um problema sério no Brasil, que está influindo, sem dúvidas, nessas eleições, e nós temos outros problemas também relacionados, por exemplo, com a questão moral. Recentemente, um dos candidatos, ele divulgou um vídeo no qual, ou melhor, divulgou, sim, exatamente divulgou um vídeo após sair no Jornal Nacional, precisamente o candidato Jair Bolsonaro, alegando que o candidato do PTI irá promover nas escolas determinadas, digamos, a ideologia de gênero, práticas, digamos, consideradas imorais, tanto pelo povo russo quanto pelo povo brasileiro, e livros materiais esses que hoje se sabe que diversos órgãos oficiais e não-oficiais já desmentiram, são materiais absolutamente falsos, materiais falsos que estão sendo utilizados para, estão brincando com o sentimento conservador da população para promover, digamos, para promover o ódio, nós podemos dizer, e, claro, apoio ao candidato que diz que irá acabar com esse tipo de kit nas escolas. Entramos, claro, em um acordo bastante óbvio com esse russo, é o fato de que, infelizmente, isso acontece graças ao fato de que o PT e grande parte da esquerda brasileira, infelizmente, cavou a sua cova. Cavou a sua cova e este é um problema muito sério que eu, pessoalmente, em meus trabalhos, em meus blogs, tanto no canal Russificando, quanto em a página vermelha e em outros trabalhos que eu publico, em artigos que eu tenho publicado, já venho há pelo menos dez anos alertando, que é o fato de que, infelizmente, no Brasil, dá-se grande ênfase, grande importância a uma ideologia que não encontra apoio dentre a maioria da população brasileira, que é a questão da sodomia. Infelizmente, como falou o russo com quem eu discuti, o fato é que o Brasil deveria ter copiado o exemplo da Rússia. O que a Rússia fez? A Rússia criou uma lei que proíbe a propaganda agressiva dos chamados valores são tradicionais. Ou seja, são proibidos esses valores na Rússia? Não. São proibidas práticas, digamos, demasiado incomuns na vida diária do russo? Não são proibidas essas práticas. São perseguidas as pessoas que promovem essas práticas? Não. Mas a propaganda delas, isso sim é proibido pela legislação russa e isso possibilita, isso faz com que grande parte da população que tem, por sua vez, valores conservadores na Rússia, assim como também no Brasil, se coloque favorável ao governo. E, nesse sentido, o Brasil, infelizmente, cometeu esse grande erro. Tanto o governo Lula, quanto o governo Dilma, quanto o PT, acabou, quer dizer, negligenciando esse fator, uma coisa bastante óbvia, que é o fato de que a população brasileira é uma população que endossa os valores tradicionais, ou seja, homem e mulher, e não apenas o PT, como diversos partidos de esquerda, e isso, claro, só serviu de combustível para que a extrema direita, hoje, utilize isso ao seu favor, colocando o Brasil num grande risco, hoje, de restaurar uma ditadura sanguinária e instalar no Brasil, infelizmente, um regime extremista com várias características do fascismo. Se muita gente esperava o retorno de Cristo, infelizmente, o que está voltando para o Brasil é o extremismo, é o fascismo. O que está voltando Tchau, tchau.